Vendas no Google mais baratas que no Facebook. Estou escolhendo o público errado? Pela pergunta você está perguntando se você está escolhendo o público errado no Facebook, né? Na verdade, acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, eu preciso entender a diferenciação dos dois. Vou explicar agora. Existe uma grande diferença em estágios, tá? Onde está o pessoal do Facebook, onde está o pessoal do Google, a gente falando de forma mais ampla, tá? Você tem que entender que as métricas não podem ser comparadas. Por quê? Porque no Google, você já está pegando uma pessoa que realmente já sabe o que está procurando normalmente, né? Pelas palavras que você usa. Estou falando aqui o Google Keywords, tá? Que provavelmente é o que você usa. E aí a pessoa já está digitando lá, por exemplo, ela está procurando um personal trainer em Uberlândia. Ela vai lá e digita personal trainer em Uberlândia. Então ela já sabe que ela está acima do peso, ela já sabe que ela não tem aquela disciplina, ela já sabe que ela está procurando uma pessoa que vai incentivar ela. Então, tipo assim, é só você aparecer como a melhor opção. Mas a pessoa já está preparada, já está procurando aquilo. No Facebook, você tem que mostrar para um monte de pessoas para criar aquela vontade e tal. E a pessoa fala, nossa, realmente, né? Eu estou precisando de um personal, estou mais gordinho e tal, estou querendo perder um peso. Então, é menos assertivo, mas... Então você pode falar assim para mim, ah, Bras, então eu vou só usar o Google. Tá, gente, mas é limitado a quantidade de pessoas que, por exemplo, digitam num dia personal trainer em Uberlândia, né? E é muito mais pessoas que estão precisando de personal trainer em Uberlândia. Então, tipo, o que você tem que fazer? O Facebook, ele realmente vai ter um custo por compra um pouquinho maior, né? Se você está fazendo para público amplo e tudo mais. Só que ali está a escala. Se você conseguir montar um funilzinho bem feito, em que você reduz o preçozinho de entrada e tem mais algumas etapas que vai pagando o seu tráfego, ali está onde você consegue fazer seis, sete dígitos, tá, de venda. Então, o Facebook tem que estar sempre aliado ao Google. O Google é um excelente caminho para você fazer um remarketingzinho. A pessoa já entrou na sua página, já procurou ali, mas acabou não comprando, deixou para depois, ela vai digitar no Google, você tem que aparecer ali em primeiro lugar, né? Senão você está perdendo venda para concorrentes seus que podem até usar a sua palavra-chave. Então, fica atento nessa diferenciação. Então, fica atento nessa diferença.